Hoje eu vou tocar para vocês um tanto de musiquinha que vocês sabem, tá? Quem souber canta comigo, quem não souber a letra pode bater palminha, tá? Joia? Eu sei a letra! Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, fábio, fábio. Agora é do jeito certo, quer ver? Pode cantá-la diferente? Fábio, 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 fábio. Fábio, fábio, fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, fábio, fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, fábio, fábio. Fábio, 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 fábio. Fábio, fábio, fábio.